Música 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 Ó velho galera que ta chegando, sejam bem vindos Ele não vai ligar a stream? Ele falou que não ia Uau Vamos lá Sevin ta passando antivírus no PC dele Eu to esperando ele terminar E assim que ele terminar ele vai entrar E assim que ele entrar eu vou invitar e assim que eu invitar Nós vamos jogar e assim que eu jogar nós vamos ganhar Assim que eu ganhar nós vamos passar de elo e assim que eu passar de elo Nós vamos passar mais de elo e assim que eu passar mais de elo Eu vou zerar o jogo, uuuuh Vamos lá, vou abrir a minha loja aqui Primeiro skin, cork Como é que eu vejo o nome da skin? Ah, cork montado em urf 50% Segundo skin Meu Deus, não acredito Ash ametista, 70% N da friaca lá, N do gelo N raia do gelo, quarta skin Lissin Muay Thai, 20% Pô, legal Lissin Muay Thai 20% Olha, a salha do Veigar Aquela que tá numa... cinzento Veigar cinzento, 60% Veine cupido mortal 60%, da Vine eu vou comprar Nossa mano, eu to naquela hora da tarde Que o prédio do lado tem o reflexo do sol no vidro Que vem na minha cara Uma delicia Nicole passa por isso também né amor Meu chat? Tá Ah, o chat caiu né É, o chat caiu Pronto, ah tá, o chat caiu Machucou o chat Entendeu? Gente, olha a dica Sabia que se vocês não comprarem o trinket Vocês saírem da base e o trinket compra sozinho? Ficadinho Ficadinho Dá desfazer, dá desfazer Sai da base e o trinket compra sozinho velho Mó da hora Quando passar do portão ele compra Mó... Mó louco Vou ter que dar B aqui porque eu caí no beijo do Kifinho gente E olá, cobrão Caralho é tetra velho Nossa Mas assim Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Onde deu o cupo do meu poder carry? Onde deu o cupo do meu poder? Onde deu o cupo do meu poder?